Fronto ensinou-me que a inveja, a falsidade e a hipocrisia circundam os príncipes e que, em geral, aqueles que acreditamos ser nascidos na nobreza, nutrem, de alguma maneira, menos afeições naturais. Certamente, o imperador Marco Aurélio é uma rara exceção a esse senso comum. Nascido na nobreza e tendo se tornado o homem mais poderoso de sua época, o imperador filósofo se dedicou a não se deixar levar pelas graças do poder e meditar constantemente sobre a própria vida, seguindo o modelo do estoicismo, sobretudo o pensamento de Epiteto. Como já explicamos por aqui, sua obra Meditações foi escrita como um diário pessoal. Sem pretensão de ser publicada e, por isso mesmo, bastante honesta. Logo no início do livro, podemos perceber uma característica muito importante para guiar aqueles que buscam levar uma vida exemplar. E não foi à toa que Marco Aurélio começou assim o seu diário pessoal. Estou falando da humildade de reconhecer que não somos seres inteiramente autossuficientes, mas que precisamos sempre de apoio e exemplos a seguir, e que devemos ser gratos por isso. Oi, eu sou o Alex e no Super Leituras de hoje vamos ver como o imperador Marco Aurélio exercita de bom grado a gratidão e, com isso, aprender a exercitar essa virtude em cada um de nós. Mas o benefício será múltiplo, pois a cada agradecimento vemos atreladas outras grandes lições que devemos observar e incorporar. Vamos, então, aos trechos que selecionei a partir do livro 1 da obra Meditações. Agradecendo a Família Marco Aurélio abre seu diário pessoal fazendo um agradecimento geral a membros de sua família que tiveram papéis importantes na educação de seu caráter. Com meu avô Vero, aprendi a ter boas maneiras e a controlar a raiva. Com as notáveis lembranças de meu pai, obtive um modelo de humildade e coragem. Com minha mãe, aprendi a ser religioso e generoso e a não somente evitar fazer o mal, mas também a pensar nele. A viver com simplicidade. Algo nada costumeiro entre os abastados. Graças a meu bisavô, não assisti a palestras e debates públicos, mas tive professores bons e competentes em casa. Também devo a ele o entendimento de que, para esse fim, deve-se gastar sem fazer economia. Será que você já parou para pensar sobre o que sua família fez de bom para você? É claro que nem todos têm a sorte de ter uma família como essa. Mas por mais que uma família possa ser complicada, normalmente tem aquele tio, a avó, um irmão, algum membro que tem muito a ensinar. E às vezes, até mesmo alguém que não seja acolhedor pode acabar ensinando algumas virtudes, ainda que indiretamente. Outras vezes, a família é realmente bem estruturada e repleta de exemplos, mas nós, egoistamente, nem nos damos conta disso. É importante não apenas absorver esses valores, mas reconhecer o papel de cada um na nossa formação. Agora, releia com atenção cada benefício que nosso filósofo estoico aprendeu com seus familiares e pense em quais você precisa melhorar e quais deles você já aprendeu bem. Com o meu avô Vero, aprendi a ter boas maneiras e a controlar a raiva. Com as notáveis lembranças de meu pai, obtive um modelo de humildade e coragem. Com a minha mãe, aprendi a ser religioso e generoso e a não somente evitar fazer o mal, mas também a pensar nele. A viver com simplicidade, algo nada costumeiro entre os abastados. Graças ao meu bisavô, não assisti a palestras e debates públicos, mas tive professores bons e competentes em casa. Também devo a ele o entendimento de que, para esse fim, deve se gastar sem fazer economia. Ele também agradece a seus professores, como vamos ver nas próximas citações. Mas antes, pense a respeito de como é raro que as pessoas reconheçam a importância de seus professores e valorizem a sua missão. Agradecendo aos mestres Com o Diogneto, aprendi a não me ocupar com coisas inúteis, a aceitar a liberdade de expressão de outrem e a dedicar-me de alma à filosofia. O primeiro ponto interessante aqui é que ele agradece ao mestre de pintura por ensiná-lo a se dedicar de alma à filosofia. Isso só reforça a nossa ideia de que as áreas de conhecimento se cruzam, se completam e se alimentam umas das outras. Ele fala também sobre não se ocupar com coisas inúteis. Um conselho bastante relevante em qualquer época, com certeza. Mas imagine em um período em que gastamos horas rolando o dedo nos feeds de redes sociais. O outro conselho é igualmente urgente e atual respeito à liberdade de expressão. Ele agradece também a Quinto Júnior Rústico, que provavelmente foi aluno direto de Epiteto e que foi o responsável por lhe apresentar a filosofia estoica. Acompanhe com atenção esse trecho. Ele é bastante auto-explicativo. A Rústico deva as primeiras percepções de que minha natureza necessitava de reforma e cura e de que não me deixei levar pela ambição sofista. Com ele, aprendi a apaziguar-me com facilidade, reconciliando-me prontamente com aqueles que me desagradassem ou ofendessem assim que estivessem dispostos a fazer a paz. A ler com atenção. A não me dar por satisfeito com o conhecimento insignificante e superficial. Nem a concordar rapidamente com os grandes oradores. Agradeço-lhe por ter me apresentado aos textos de Epiteto com um exemplar de sua própria biblioteca. Dentre outros grandes professores, cita Você sacou que de tudo que os grandes mestres ensinaram a Marco Aurélio, o que mais o marcou foram aqueles que desenvolveram nele uma inteligência prática. Ou seja, um tipo de inteligência que o transforma constantemente em uma pessoa cada vez melhor e que tem efeitos na vida cotidiana. Na penúltima nota do livro 1, ele volta a falar de seu pai. Uma figura que mal conheceu, já que o perdeu quando tinha apenas 3 anos. Mas cuja memória sempre o inspirou. A memória do pai. De meu pai, recebi a gentileza e a constância inabalável nos julgamentos feitos após ponderação. Ele ensinou-me a prestar atenção a qualquer homem que oferecesse qualquer coisa voltada para o bem comum. Notei seu zelo para com os amigos, sua restrição a qualquer aplauso popular ou lisonja para si. Não era nem adorador supersticioso dos deuses, nem um adulador ambicioso dos homens. Interessante notar que Marco Aurélio consegue perceber as características virtuosas dos traços de caráter com os quais deve aprender. E ele reconhece ainda que apesar de todos os exemplos e ensinamentos, cabe a ele escolher colocá-los em prática. Responsabilização. Tive oportunidade com frequência e eficácia de meditar e indagar sobre o que realmente é a vida de acordo com a natureza. E até onde os deuses foram capazes de oferecer sugestões, ajuda ou inspiração, não há nada que me impeça de já tê-la realizado. Se dela me afastei, foi por minha própria culpa e por não ter atentado para as advertências internas e instruções praticamente diretas dos deuses, a quem devo o fato de meu corpo ter resistido a tal estresse de vida que vivi. Resumindo, depois de tudo, ele agradece as oportunidades e se responsabiliza pelo que vier. Se você quiser aprender com mestres desse nível a extrair o que existe de melhor do conhecimento da humanidade e transformar em inteligência prática, você precisa conhecer a Escola dos Pensadores. É fácil, basta clicar aqui ou no primeiro link da descrição. E se você acha que este conteúdo merece de alguma forma um pouco da sua gratidão, escreva nos comentários. Agradeço as oportunidades que aparecem. E claro, curta e compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e siga a gente no Insta. Grande abraço e até a próxima.